E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou trazer um vídeo aqui pra vocês, aonde foi que tudo começou no quadro da gostosa da XJ6. Antes de eu mostrar pra vocês tudo isso, eu quero dar um recado em que a Zig, galera, agora tá fazendo energético também. Cês sabem que a Zig é a melhor marca de essência que tem, eles têm um sabor muito bom na essência deles. E eu vou te contar uma coisa, mano, esse energético aqui e o tropical, que foi os que eu experimentei, são muito bons. Cês não têm ideia, esse aqui é o último energético meu da Zig e eu vou tomar ele já já. Eu quero pedir pra vocês passarem no Instagram da Zig Energy, que tá aparecendo aqui na tela, segue eles lá e comenta na última foto que veio por mim, beleza? Já procura aí na sua cidade, corre pra experimentar que esse energético aqui tá muito bom. E mano, esse energético da Zig, o Zig Sessio, dá muita energia, é bom demais, cês não têm ideia. E o que eu quero mostrar pra vocês nesse vídeo de hoje é o primeiro vídeo do quadro gostosa da XJ6. Quem acompanhou esse quadro, tá ligado, que é um quadro muito da hora e eu tô super afim de dar uma olhada no primeiro, no primeiro dos primeiros dos primeiros, pra ver como isso tudo começou. Provavelmente esse vídeo é com a Letícia Zevedo, que ela acho que foi a primeira menina a participar desse quadro aqui no canal, né? E mano, vamos dar uma olhadinha ali pra gente ver como que foi o primeiro desafio da gostosa da XJ6? Vamos dar uma olhada. Mano, eu tô muito diferente nesse vídeo, velho. Olha isso, galera. Olha como eu tô diferente, mano. Eu vou dar play nesse vídeo aqui, mas eu confesso pra vocês que eu não tô preparado psicologicamente pra isso, não. Emocionalmente eu não tô. Vamos dar um play. Galera, beleza? Como que vocês estão, seus loucos da cabeça? Vocês estão de boa? Eu tô de boa, mano. Seguinte, galera. Vocês já viram no título aí, mano, que o vídeo de hoje vai ser um pouco... Mano, eu falo muito diferente. Toda vez eu trolo as mulheres aqui no canal. A mulher interesseira. Como eu tô gordo? Humilde, a mulher que não quer andar. De mulher que não quer andar tia. Meus dentes, ele era branco. E mano, dessa vez eu quero descobrir se tem homem interesseiro, tá ligado? Eu tô com uma amiga minha aqui, mano, que vai me ajudar a fazer... Foi essa a ideia inicial do quadro da gostosa da XJ6. Na época, eu tinha acabado de começar a fazer os vídeos testando se existia mulher interesseira ou não. E eu queria saber se tinha homem também, né? Porque, mano, do mesmo jeito que tem mulher interesseira, tem homem também, né? Vamos confessar aí que tem um monte de homem interesseiro por aí. Vocês vão ver o que que vai acontecer. Eu tô aqui com a minha amiga Letícia. Olha a Letícia. Ela tem um canal também de pegadinha. E ela vai me ajudar nessa, ficando encostada na... Mano, a Letícia tá muito diferente nesse vídeo. Alô, Letícia. Olha você aí em 2017, hein? Ah! XJ, na hora que passar algum cara, vai dar em cima de você, Letícia? Ah, isso aí, hein? Será? Acontece muito quando você tá parado assim de chegar algum cara assim? Ah, um pouco. Então. Hoje não vai ter... Acontecia, né, Letícia? Os caras ficavam doidos. Na hora que chegar, mano, passar algum cara e tá em cima da Letícia, o que que ela vai fazer? Vai pegar, mano, e vai enrolar o cara, tá ligado? E, de alguma forma, ela vai me avisar que tem alguém com ela. Vai mandar um áudio fingindo que tá falando com a amiga dela. Tem mais dois amigos meus... Vem, 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 vem pra cá. Vem, vem, vem pra cá. Tinha uma quadrilha pra fazer esse vídeo, né? Mano, essa eu quero ver. Paulinho. Ó, essa eu quero ver. Mano, quem vai fazer isso aqui, tio? Vocês vão ver, mano. A ideia é a seguinte, mano. A Letícia vai ficar na XJ6 e eu vou estar num carro longe dela. Junto com o Paulinho e com o Duzão ali. E, na hora que a Letícia telefonar falando que tem algum cara lá pra sair com ela por causa que ela vai estar na XJ6, a gente vai chegar com tudo, metendo gelo no cara. Vamos ver isso aí? Essa parte que vai ser a mais legal desse vídeo. Olha lá, ela tá na XJ6, tá ligado? Nossa, tudo bem? Oi, tudo? O que você chama? Letícia, e você? Lucas. Lucas, vem a ver, Lucas. E aí, dando uma voltinha? Ah, eu tô esperando uma amiga minha, mas pra você ver que ela me dá um bolo. Chegou no Xaveco ali. Faz um tempão, meu. Tô até entediado de estar aqui. É perigoso de ficar parado por sozinho. Mano, o cara tá no converseirinho ali, ó. Que provavelmente ele vai cair. Tadinha, né? Esperando a amiga. É, é minha. O que você achou? Valeu. Sério? XJ6, né? Essa roda na época. Não, é minha. Ela é bem feia. Não, eu, na verdade, eu tô brigada pro meu namorado. Peguei com ele hoje. Louco namorado. Não, a gente terminou. Terminaram. Ah, é demais. O relacionamento é complicado. E você, namora? Namoro não. Não, solteiro? Cinco meses já. Ah, é? Cinco meses. Tá passando sozinho também? Tá passando sozinho também? É, vim na casa do amigo meu que mora no barco ali. Eu vou pegar o ônibus ali em cima ali. Ah, vai pegar o ônibus? Onde você mora? Moro lá no ônibus. Ah, entendi. Ah, se quiser. Não tem nada pra fazer mesmo? O cara mora lá na Zona Norte, mano. Ele tá no Lago Gapó. É longe. Chega a Letícia. A Letícia é bonita pra caramba. E oferece uma carona pra ele de XJ6. É. Ele acha aí meio difícil o cara negar aí a carona, né? Afinal, o cara ia dar de XJ e ainda pegar carona com a gata, né, mano? Ah, o que você quer fazer? Ficar um açaí? Só que... Ah, vamos dar um sorvete. Um sorvetinho, né? Obrigada. Galera. Aqui das ceramelas. Eu vou ver se ela vai demorar um pouquinho. Beleza? Vou ver se ela... Você sabe que ele é aqui mesmo? Ô, louco. Ó, tá duvidando que ela sabe pilotar ainda. Agora que é a hora da loucura, mano. Porque a amiga que ela tá ligando ali não é amiga. Sou eu, o amigo dela, com meus amiguinhos ali, bem preparados. Se liga, mano. Fala, cansei de esperar, meu. Tô partindo. Aí lá. Nossa, tá muito calor ficar esperando aqui, meu. Muito quente, né? Melhor pegar uma carona na XJ. Então vamos. Ela não me atende. Não me atende, mas eu sei, Lachia, se você estava ligado. Eu vi sua chamada. Ah, me atende. Vamos então. Ah, sim. Olha aí, agora é a hora, irmão. Pega aí o capacete. Fora da verdade. Ah, pode deixar. Ai, ai, ai. Sabe aí. Ah, vamos lá. Pode jogar ele. Pish, pish, pish. Tô louco. Tô tornando alto, louco. Ah, eu não sei também. Não sei. Não sei. Ele chegou a montar em cima da moto aqui, ó. Não sei de nada. Pega ele, gordão. Pega ele, pega ele. O gordão não aguenta nem correr. Pega ele. Puxa, galera. Pega o cara, gordão. Corre. Ai, ai. Não tá dando pra ouvir o que ele tá falando comigo ali, mas naquele momento, mano, ele tava chamando minha atenção, falando que ela tava conversando com ele, que ela tava dando mole e que não tinha nada a ver com o que eu tava falando, né? Aí. Se liga aí, ó. Tá voltando ali, ó. Esse foi o primeiro desafio da gostosa da XJ6. Não dá pra entender o que ele tá falando aqui, mas eu lembro desse dia. Olha lá, se liga. Se liga, rapaziada. Capacete na mão. E o medo de tomar a capacetada dele, mano. Do meu próprio capacete. Aí não, mano. É ó. Mentira dela, velho. Mentira não. Deixa o capacete. Mano, eu jurava que ele ia vazar com o capacete, rapaziada. Aí eu ia ficar triste. Porque aquele capacete ali, eu parcelei ele 12 vezes quando eu comprei. Foi 12 vezes, se eu não me engano, 55 reais, mano. Foi coisa de louco assim, sabe? Vamos olhar mais um aqui. Mais um. Os segundos desse dia. Vamos ver. Olha lá. Letícia tá ali de boas, com seu celularzinho na mão. Quando de repente... Chega um cara de moto. Cara de CD300. Oi. Oi. Tudo bem? Tudo bem. Estou fazendo partida aqui sozinha em cima dessa motona. Estou esperando uma amiga minha. Não. Em cima dessa motona. Esse é o interesseiro, mano. Dessa motona, tá ligado? Mas ela tá vindo muito longe? Ah, na verdade, esperando lá depois de uma hora, né? Isso. E o que você já fez? A gente combinou a gente fazer alguma coisa. Ah, a gente combinou a gente fazer alguma coisa. Uma oçaí. É? É. Mas ela vai demorar muito? Eu não sei. Estou ligando pra ela. Ela não atende. Ela sumiu, na verdade. Me deu uns bolos, eu acho. Isso aí, creme aqui, parceiro. Você é cilada, hein? Muito bom. O que você vai fazer? O dia que eu vou sair do seu. Se ela me ficar com a calma também. Ai, como que é o seu nome? Vitor. Vitor? É o seu? Vitor. Letícia Zeverdo. Prazer. Prazer. Vê com ela certinho. Se ela não for vindo mesmo, a gente pode ver. Depois eu deixo você também. Essa moto é sua? Como que é? É minha. Top, né? Bonita. Ah, valeu. É sua também? É. Um dia eu chego aí também. Humilde. Deixa eu ver com ela aqui. Você namora? Não, sou solteiro. Solteirão, Letícia. Você acha que o cara vai estar namorando? Não, eu sou. Eu sou solteira. Solteira, Letícia. Você é sorteira, Letícia. Mas o seu amigo vai chegar com muitos filmes ali. E vai quebrar tudo, mano. Capacetão ali vermelho. Bonito o capacete, hein, mano? O dele, hein? Nossa, meu. Não me atende. Não atende, cara. Não, acho que ela não vai vir. Quer ir com a minha? Quer ir com a sua? Vamos com a minha. Deixa a sua aí. Ó. Humilde, cara, velho. É, porque ele preferiu ir com a moto dele e com ela do que na XJ, né? Então, digamos aí que talvez ele não parou porque estava interessado na moto, não. Ah, não me atendeu. Já era. Só pegar aqui. Ainda mais chegada aquele gente. Aí você vai levar outro capacete também ou vai deixar ele? Ah, meu, é melhor levar, né? Não vai levar em nada. Ah, meu. Ah, meu. Eu tô falando que a mina fez aquele aqui. Ah, meu. Ah, eu não sei, pelo menos. Eu não sei, não sei. Não conheço ele. Que mãe porra, velho. Ah, o que? Ah, pega ele. Pega Fechou até a moto Chegou aqui do nada, vem dando em cima de mim Deu Ai rapaziada Chama você de gostosa Pode vir Bate mesmo Ele é louco Não é que você pegou minha moto aí Não é? Não, é o seguinte, você vai dar em cima da mulher dos outros Quem chamou você de gostosa Lógico que não Mano, aí eu confesso, tipo assim Foi um cara muito educado, muito humilde, né mano Mas ali na pavoro ele, rapaziada E nem foi por tanto Eu falei pra ele que eu tinha namorado Eu falei pra ele que eu tinha namorado Então vamos então Não, XJ, não Tá louco? Tá louco? Você tá muito descomodado? Você tá louco? Ué, você pode morar até no match Lembrar da sua testa aí Vai pegar a moeda do outro? Ué, vai pegar aqui, tio Olha lá Olha lá, eu tô doando, você ó Olha lá, olha lá Tô filmando Ficou bravo, hein, mano Galera, mano Esse cara ficou muito bravo, velho Porque, tipo, ele viu que eu tava trolando Cara, vocês veem pela reação dele, né Tipo, na hora que ele vê que é zoeira, né Deixa aí pra mim, rapaziada Nos comentários aí O que que vocês acharam, mano Vamos ver o finalzinho? O que que vocês acharam, mano? Vai deixar a moeda pra nós aqui ou não? Não, dá a chave aí Vou embora Não quero ficar uma espetinha de vocês, não O cara levou um gelo, hein, mano Por quê? O louco Pra quem filmou a postura isso aí? Eu tenho namorado, ué? Você tem namorado E você tá aí Tá vendo? A gente quer Só perguntei se ela queria sair Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Cheguei aqui Mano, vocês viram O cara ainda tinha namorada, velho O cara tinha namorada Galera, foi uma nostalgia Reagir a esse vídeo É muito legal Ver um vídeo assim do passado Um vídeo muito legal Quem sabe, né Eu não faço mais vídeos igual a esse O que que vocês acham? Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Vou estar lendo no comentário de vocês E bom Eu vou encerrando por aqui Muito obrigado todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui E aí E aí E aí E aí